Olá pessoal, bom dia a todo mundo né mãe? Bom dia pessoal a todo mundo, é aí, é espero que todos bem né Vitor? É verdade né mãe? Isso aqui tá tudo bem graças a Deus Isso, tá todo mundo bem aqui E aí hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês, nós vamos buscar lenha É pessoal Lá em cima, vamos buscar lenha pra cozinhar no fogo a lenha né? Vamos começar aqui a mostrar nossa rotina de hoje né mãe? A rotina tá aqui com a gente de mão já né Vitor? É, ela tá aqui já Vamos buscar nele A primeira coisa que vamos fazer hoje é buscar lenha Pra usar no fogão a lenha né mãe? Pra usar no fogão a lenha Isso, vamos lá subindo Vamos fazer um vídeo diferente pra vocês hoje né? Pelo sítio, buscando lenha né? É verdade Aí o pai tá trabalhando hoje pessoal E o Natal tá em casa, ficou arrumando a casa não foi? Ficou arrumando a casa e nós vamos buscar a lenha né? Ah tá aí mãe, vamos lá Espero que gostem e acompanha o vídeo aí né mãe? Apanha aí gente Pronto gente, nós já estamos aqui indo né Vitor? Subindo aqui né mãe? É Subindo aqui e agora Eita, desculpa aí gente De manhãzinha Agora eu quero hoje sete, já hoje três? Sete né? Quase sete horas agora né? Quase sete horas gente Aí esse bala aí cai bastante Aqui gente, a passagem Tem uma lagoa ali ó É Aí ó Desculpa já se mandando por aqui Aqui tá ventando muito gente Os pãozinho de pau A cheira tão se bulindo Estamos indo aqui Estamos chegando ali Ali onde o Valmir cortou os pão Mas ele mandou cortar com o motosserra Aí já tá cortado assim Aí a gente vamos só pegar Sabe? Não vamos rachar lenha grossa não É só pegar os pão que já tá rachadinho As gaiatas né? Ele já rachou, já trouxe pra casa Por mais grosso Aí agora a gente vamos Pegar o mais fino né? A gaiada Pra fazer o fogo Acho bom Aí a gente vai me descer subindo aqui Eu adoro gente Assim andar No sítio de manhãzinha Acho bom mesmo Fazendo um vidinho pra vocês né? Aí espero que goste Pronto pessoal A gente já tá aqui A gente não tem um lenha né mãe? É aqui Tá aqui onde ele rachou né? Aí nós vamos buscar essas finas né? É As gaiadas que ficou Uhum Tá aqui pessoal No meio do sítio A gente tá no meio do sítio Buscando lenha aqui pessoal Já tem um bocado na carroça né? Já tem um bocado na carroça ali Vamos encher a carroça Pra ir pra casa né mãe? É É muito bom no sítio né? Oxi Então é ruim gente Tem a carroça de lenha Isso mesmo mãe Virar pra casa Virar pra casa exatamente Isso Então gente E agora o Vitor tá aqui Rachando O machado já tava aqui Né era Vitor? Tá aqui pra... O Valmir já deixou o machado aqui Escondido na bananeira Pra quando a gente vinha Ele vinha o Valvitor rachar lenha É Tá fininha porque é melhor fazer o fogo né? Oi? Tá fininha porque é melhor fazer o fogo né? É Acho melhor fininha Pode rachar a fina Grosso é ruim fazer o fogo É isso aí minha gente Então esse aqui é meio desse É a ladeira aqui né? É a ladeira Muito bom estar aqui no sítio de manhãzinha É bom rachar lenha? É agora tem que procurar mais né? Vamos buscar mais né? Acho que tem um toco aqui Tem um toco aí? Ele vai ali dormir aqui gente Mas é bom de manhãzinha aqui Tão fresco que tá Tudo na sombra Tá tudo na sombra aqui gente É Vitor É meio ladeirada Quer botar mais pra baixo não ali ó? Não Daqui do toco lá? Não né? Tá bom Dá pra rachar Dá Tá sequinha a lenha Olha aqui gente Vou dar uma paradinha aqui Né Vitor? É Vou caçar um pouquinho de lenha também Mas ele Ajuda a gente né? É vou ajudar ele A caçar aqui um pouquinho da fina Olha aqui pessoal O tanto que já rachei aqui ó Tava rachando aqui um bocado Agora a gente vai colocar na carroça né mãe? É A gente tá ali na todo bocado É Vamos botar na carroça Pra ver o tanto que dá né? Verdade né mãe? É Vamos lá? Vamos lá né? Pega aí mãe Vai pegando aí Que depois eu gravo um pouquinho Pra depois carregar também Vou mostrar pro pessoal O meu não já tá rachando Oi? O meu não O meu é porque é a gente passar por aqui né? É Tem que deixar ela ali mesmo Ó Só que tem mais lenha Ela Você vai deixar ela ali ou eu vou botar ela ali? Então Vou botar ela ali Vem 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 Vou botar ela aqui e virar Pra cá Pra cá Pra cá Verdade Hoje tá ventando pessoal É barulho de vento pessoal aqui ó A banheira não para de se mexer Isso aqui é sinal de verão né mãe? Oi? Sinal de verão quando tá assim É sinal de verão? É Quando tá ventando bastante Aí pessoal Me encher a calça todinha aqui Pra levar pra casa Pra fazer o fogo a lenha Aqui o sítio ó Olha que bacana morar no lugar assim Você vai carregar Victor? É Vamos carregar agora todinha pessoal Mãe vai gravando É Pode gravar eu carregando Pode ficar lindo E tu partiu aquela Que ela está maior Vem Partiu aquela também né mãe? Eu não pude não partir Tá bom Minha força é pouca Pronto A Evita foi buscar agora lá Já tem esse tanto olha Muito além a gente aqui Nos tanto a gente acha Vem Tem que organizar bem organizadinho né? É Que a carracinha é meio pequena Mas vai É bom partir elas Pra ficar mais bonitinho né? Pra ir mais melhor Pessoal Pessoal Tá cheia a carracinha não tá mãe? Olha Já enchei minha carracinha não foi? Oi ó Tá cheia aqui ó Agora vamos embora né? É Vamos embora Bora pra ir pra casa Fazer o fogo desse jeito né mãe? Fazer o fogo Ah mãe Pega pra ver como é maneirinha mãe Levanta a calça aí Pra você ver como é maneirinha É bem levezinha pessoal Ai É mesmo Ela é descendo a ladeira É É Porque o carro aqui é melhor né? É bem levezinha Uhum É Vamos lá Vamos lá Pronto minha gente Já vamos Aqui né O que vai descendo aqui É uma meia ladeira aqui ó Gente Mas aí a gente vai devagarzinho Tô bem devagarzinho com medo de cair Ui Cadê um escorredãozinho? Tá muito descendo aqui Ai Sombro boho É Já teviem A quem é essa sombrou né? A gente se pede pál Pronto minha gente Chegamos Não foi Vitor Acabamos de chegar Acabamos de chegar aqui Pronto Aqui a lenha que a gente trouxe Um bocado né? Um bocado né? Muito bem Pronto agora Fazer o fogo né Vitor? É Fazer o fogo Para a lenha que a lenha que a lenha que a gente trouxe Já tô ouvindo aqui Que uma galinha tá gritando Tenho certeza que ela pôs um ovo pessoal Antes de sair eu coloquei ela pra pôr Vamos ver aqui ó Coloquei ela nessa caixa aqui E baixa essa outra Vou tirar aqui pra ver pessoal Tudo bem que ela tá doidinha pra sair Opa Sai aí a cocózinha Pronto Pô pessoal Olha aqui ó Coloquei isso aqui de indês Isso e outro pra ela pôr No caso ela pôr isso aqui ó Esse pequenininho Olha que coisa bacana Olha A cocózinha pôs o vovinho agora Não foi? Prontinho pessoal Que coisa bacana Aqui Vamos lá no sítio Agora eu vou gravar a mãe fazendo fogo A lenha Pra gente Logo logo Encerrar o vídeo pra vocês E olha pessoal A mãe já tá fazendo fogo Já né mãe Com a lenha que a gente foi buscar Mãe tá ali fazendo fogo Fogando a lenha né mãe Chegando a lenha Depois A gente já tá fazendo fogo Muito bem mãe Fazendo fogo ali Já não usa o gás pessoal ali Sim pessoal A gente tava falando aqui Mãe A gente tava combinando aqui Em breve mãe Aí a gente vai colocar A geladeira aqui na cozinha também né Sim Aí acaba ficando meio cansativo né mãe A gente anda muito pra buscar lá E eu tô precisando de botar Agora ali Que você anda aqui A gente vai resolver um lugar ali Pra botar a geladeira aqui Comenta aí pessoal Onde a gente deve colocar Aqui Ali Ou por aqui Deixa aí nos comentários né Qual local a gente tem que colocar A geladeira Né mãe É isso aí Deixa ele dar a ideia né Que a gente tem um rango do plato Que a gente bota né Verdade Olha aqui pessoal O fogo ficou pronto Não foi mãe Oi gente Já botei aqui O fogo tava feijando né É tava feijãozinho Agora eu tô colocando Pra começar o almoço É mãe É isso aí pessoal Isso aí gente Tava sendo aí em casa Rapidinho A gente foi buscar Não foi mãe Foi bem rapidinho Né Chegamos lá só Se a gente pegar E vinha aqui Verdade É bem rapidinho Aqui eu já tinha Partidinha quase né Só um pouco Aqui estão um pouco Foi Tá pronto Tá ali cheguei dele né É Então pessoal Aqui tá pegando as lenhas né É Tá vendo as caras É Tá lá com a rapa mãe Como a gente tá fazendo os fogos né Isso Mãe tá ali fazendo fogo Já fez já ali Já tá com a panela no fogo também né mãe Na tela aqui já fez Já pediu a pressão Já lave o feijão Agora vou botar a lenha mais Pra cozinhar E pegar a pressão E deixando Não Até isso Pois é pessoal Vamos encerrar o vídeo Esse vídeo aqui Era mais pra cobrar os calenhos né Uhum Os calenhos Mostrar o fogo Já estamos aqui pra vocês hoje É isso Vamos lá Vamos lá Tá aqui mesmo Pois é Pois é Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje né mãe É isso Mostrando um pouco das nossas rotinas de manhã Vamos lá no sítio buscar a lenha Pra fazer o fogo aqui Já fiz o fogo Já pediu o feijão Agora vou continuar o almoço né Uhum É isso aí Espero que tenham gostado desse vídeo né filho Isso né Um abraço aí a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau pessoal Tchau pessoal